Juntos e gelo, não Ló que diz que é a polícia O que diz que é a polícia? O que diz que é a polícia? Que paz, que paz, que paz, que paz O que diz que é o terror? O que é isso? Já tá tudo cagado, já tá tudo cagado, que isso, Jesus. A probabilidade não sabe que eu ganho, né? Brigando, brigando, caralho, macho. Eu não gosto de sair daqui, porque toda hora tem um arranque, viu? Toda hora tem um arranque, quando eu saio. Foi brigando, né? Caralho, macho. Caralho, Matheus atingiu um anel cruel, viu? Eita! E aí? E aí? Caralho. Caralho, bata leão, dormiu, Matheus, ó. Oi, oi, oi. Caralho, é o Mini Tyson, mano. Mordei a orelha dele, mano. Oi, oi, o Mini Tyson, mano. Caralho, mano, é cruel. Aí, macho, pegou, mano, pegou. Matheus tem escapatória não, mano. É o El, mano, é o cruel. Caralho, quebrou o braço, Matheus. Cuidado, mano. Tome. Eita, caramba, mano. Oi, 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 oi. Caralho, essa briga não acaba não, mano. Taca a cabeça dele na quina, mano. Aí, ó. Pegou. Bufo. Pode ter câmera lembra, mano. Ixi, já era. Gente, vai ter overpost aqui, desculpa. Olha isso, só pra gente. Olha o mar ali. Logo ali. Caraca, pai. Meu Deus do céu, muito obrigado por isso. De verdade. Olha isso. Caralho. Mano. Amém. Gente, eu queria publicamente agradecer a vocês novamente por... Nossa, caralho. Vocês não perdoam. Vocês não brincam. Obrigado. Mesmo. Olha que coisa fofa. Obrigada a você, por você, por você, por você, por você, por mim, incrível. Um menino. Aqui, ó. Aqui.